Vários venerais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi Porque não dedurou ninguém Sem mais derrota, eu quero passar a palavra ao nosso companheiro de lei que vai dar um relato das pessoas do trabalho da Constituição da Verdade e mais aquilo que ele achar conveniente que seja divulgado aos nossos companheiros Agradeço a todos e uma boa noite Para entrar também a presença do Centro de Referência de Direitos Humanos de Júlio de Fora que junto com o Comitê da Verdade está trabalhando Essa temática de Júlio de Fora, a presença de Fabiana Ramello, Luciana Ribeiro, Luciana Ribeiro e Luciana Tempone e Aguinal, também do Comitê aqui presente Boa noite a todos e a todas Segundo um agradecimento, em meu nome pessoal, em nome da ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos e da Presidente da República pelo convite pela parceria que nós estamos estabelecendo com o Comitê, pela verdade e memória justiça dele e de fora e muita alegria estar aqui na OAB, a OAB é uma organização importante na resistência à ditadura A OAB também foi vítima da OAB, quando em 80, começou aquela fase agulha dos documentadores que supostamente ou realmente estavam perdendo o poder político que eles queriam praticar detaço, se eles queriam poder chamar a atenção sobre o seu poder e ao mesmo tempo acusar a esquerda como se a esquerda estivesse praticando aquele detaço Então nós temos a carta bomba endereçada à presidência nacional na Conselho Federal da OAB que explodiu e assassinou a dona Lídia Monteiro lá na sede da OAB Federal E a todos os partidos políticos, o pessoal da CD, o PT, o agente do PMDB que estão aqui e provavelmente outros, outros que eu não conheço, não estou aqui nominados que estão no pessoal dos centros de referências, dois centros de referências são uma boa iniciativa do governo Dilma porque há uma possibilidade de um diálogo com os cidadãos e cidadãs que às vezes não tem porta de entrada para levar sua denúncia, para fazer sua queixa e nem sempre a porta de entrada da vingacia é a mais conveniente com a razão simples que às vezes o Estado é o agente causador de certos danos aos direitos humanos e você denunciar quem é o agente causador pode não ser o caminho da verdade e muito menos da justiça isso não quer dizer, estava começando agora um delegado de polícia jovem ainda, de carreira e ele falou, é, mas a polícia hoje é diferente eu falei assim, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Secretaria Ativa do Estado de Mato Grosso durante quatro anos trabalhei com a polícia conheci as entradas da polícia de segredo e da militar e, então, alguma coisa melhorou, é verdade mas o que tem de marcador na polícia militar não está no gibi, como se tem na gibi não sei se aqui em Minas Gerais acontece isso mas eu te garanto que onde eu vivo ali na periferia de Brasília e em Brasília e mais precisamente o vitor de Brasília se mata, se esconde cadáver se faz salto de resistência ou se falsifica documentos como se falsificava no doicote, chamando aqueles, é, aqueles médicos que consporcaram o seu julgamento hipocrático, hipócrase, né, e se transformaram de hipócrita, mas hipócrita, era diferente, né, e atestavam a mentira que até hoje nós estamos nesse trabalho de despedir aliás, aliás, deixa eu ver se eu estou certo aqui, é, falando de mentira ou de coisas que não estão bem esclarecidas aqui de fora, é, quando o companheiro de Caparau, o Mildo Soares Castro não era militar, a maioria do pessoal de Caparau era de origem militar, né, como vocês sabem o Mildo era de origem operária, entendeu o Mildo Soares Castro, ele, ele é suicidado eu vou coletar tudo para não ser, não se merecer de autoridade que não tem, entendeu mas a suspeitosa atitude, vira qual morreu sim, mas o interessante é que o presidente do IPM era o major Cunibal Ralf que era aqui da 4ª região militar E o cidadão que assinou o laudo, entendeu, era o senhor, não sei qual é o conceito dele, mas é aquela coisa que tem a seguir, o que eu estou falando aqui é o que ele assinou, não vou para julgar, mas é o J. Guadalupe, o doutor J. Guadalupe, entendeu? Então ele podia nos crescer em que condições ele recebeu o corpo de Milton Soares e se o laudo de necrópsia se foi adequadamente dentro das técnicas, ele poderia ter algum sinal do que ocorreu certamente comigo. Então, aqui fora, a tarefa é longa, eu estou te mostrando isso, porque aqui eu estava conversando com o João, o João Comunista, é legal a gente saber que tem um João Comunista, né? Porque depois de um terrorista, eu não sei o que eles fizeram, é grande expressivo, né? Então eles começam a apurar nomes que nem sempre eram aqueles que nós gostaríamos de ser chamados, mas eu acredito que o João Comunista, ele gostava desse exemplo, porque ele honrava, né? E contando as histórias da vida. Então essas histórias precisam ser recuperadas. E elas são recuperadas não é porque faz bem a gente que foi viva. É um processo de catástrofe que nos interessa também. Mas faz bem a sociedade brasileira. Faz bem a sociedade brasileira. É incrível como ensinam nos quartéis, ainda hoje, oficiais, né? Formação de oficiais, que é fundamental para a defesa nacional, que eu diria a formação de oficiais, com clareza do processo histórico, o papel que o Brasil pode desempenhar no contexto internacional, não o papel de perigosidade, tem um papel de paz, papel de crescimento, né? De mostrar que a gente tem que contribuir para todas as nações que tenham a sua possibilidade inicial de determinar, construir seus próprios caminhos, sem imposição de terceiros, como fizeram aqui em 64. E se você não ensina isso corretamente, na formação dos jovens oficiais, dos jovens policiais, o que que acontece? O cara tem uma versão da história que é a versão totalmente furada, falsa. Então, nós estamos fazendo esse papel corretivo, nós, nós aqui, ó, vocês estão fazendo esse papel corretivo. E a Comissão Nacional só vai ter eficácia, efetividade, resultado do tipo, se ela fizer essa revisão, do ponto de vista verdadeiro. A busca de aproximação o máximo possível da verdade. A verdade absoluta, isso não existe, né? Mesmo porque você tem possibilidade de novos documentos, sempre ser aportados, né? Novas visões, novas contribuições, novas ciências que possibilitam pesquisa histórica. Você entendeu? E isso tudo, quem poderia dizer que há 30 anos, 50 anos atrás, a genética possibilita, né? Esses análises de identificação. Então, tem muita coisa interessante também que pode oferecer por isso. Nós, mas, nós precisamos desmistificar aquilo que são mentiras factuais, mentiras conceituais, mentiras que não são políticas, mentiras ideológicas. Então, o cidadão não golpe, depois o presidente, fecha o CGT, o presidente do CGT, o comando-geral dos trabalhadores, o deputado do Paulo Lidiano, e depois ele fala assim, não, nós estamos salvando a pátria de um golpe comunista. E depois, então, eles se classificam como anti-golpe e depois eles manejam o conceito e falam, não, foi uma revolução, aí eu falo, tudo bem, uma revolução, e depois eles apoiem o objetivo de uma revolução democrática. E isso é o que ensino. Então, o primeiro objetivo, nós vamos deixar claro, nós queremos que o golpe seja chamado, de golpe, entendeu? Que ditador seja chamado de ditador, você entendeu? E que ditadura seja chamado de ditador. Acabou. Olha, se nós fizermos isso, nós teremos dado uma contribuição muito importante para os nossos netos, a geração de ditadores. Porque essa versão oficial, oficialista, ela traz um dano impressionante na formação das pessoas. Ainda tem força para sugerir... a gente tem força para sugerir... E aí,